Come all ye faithful, joyful and triumphant, come ye, come ye to Bethlehem, come and behold him, born the king of angels. Oi minha gente, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E eu tô passando aqui hoje pra te dar um recado muito especial. Amanhã nós iremos iniciar a nossa programação de dezembro, o nosso famoso e queridinho especial fim de ano, onde a gente tem vídeos todos os dias com temas natalinos, com peças, com aulas de modelagem e costura, de modelos pra você aí aproveitar e desenvolver pra usar no fim de ano, tanto Natal quanto Ano Novo. São muitos projetos que eu preparei pra esse mês de dezembro. E eu quero te convidar pra você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho, verifica se a notificação tá ativada pra você receber todas as informações assim que o vídeo for ao ar. Então como vai acontecer o nosso especial fim de ano 2020? De segunda a sexta, às 9 horas da manhã, vai sair vídeo novo no canal. E eu espero muito que você interaja, que você participe deixando o seu comentário, o seu like, compartilhando com outras pessoas. Eu preparei todo esse conteúdo com muito carinho, com muita dedicação pra trazer pra você mais informação, mais conhecimento, mais aulas ricas em dicas de modelagem e costura. E eu espero de verdade que vocês gostem, tá bom? E é isso! Temos um compromisso nesse mês de dezembro. Espero você todos os dias aqui no canal, às 9 da manhã. E eu já quero que você me conte aqui embaixo se você gostou da novidade. Então amanhã temos nosso primeiro encontro. Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!